Então o que vai acontecer quando eu tiver o código dos CTTs, isto é, eu vou colocar o retrato dentro de um envelope, o envelope vai ser enviado por correio e na sequência desse envio o que acontece é que os correios em Portugal vão-me dar um código e esse código pode ser utilizado para acompanhar o percurso que a encomenda faz. Ora, isso é extremamente útil não só para mim, para perceber se a encomenda foi entregue ou não, mas também para o próprio cliente perceber onde é que a sua encomenda está e, eventualmente, quanto tempo aquela irá demorar a chegar. Normalmente os correios em Portugal são relativamente rápidos no que diz respeito a este tipo de encomendas, entregam no dia seguinte, ou então se no dia seguinte ao envio a pessoa ou destinatário não estiver na morada, o que vai acontecer é que vai ficar com um recado na sua caixa de correio para se dirigir à sua estação de correios mais próxima para fazer o levantamento da encomenda depois no final do dia. Bom, vamos então aqui no código dos CTTs fazer algo muito simples. O que nós vamos fazer é colocar aqui um pequeno espaço para inserir o código e depois clicar em gravar. O gravar poderá ser, neste caso, ou irá ser, não, uma inserção do que quer que seja, mas sim uma atualização de um valor. O que quer dizer que seja a primeira vez que eu vou colocar o código, ou seja, para alterar o código que já lá está, eu vou usar sempre a mesma instrução. Isto porquê? Porque se nós olharmos para a nossa base de dados, nós vamos reparar aqui que nas encomendas já existe uma linha para aquela encomenda, mas o código dos CTTs está non-available e este é um valor que eu introduzi automaticamente, ok? Portanto, nada de extraordinário. Quando tiver aqui o código, eu automaticamente vou ter este código também a ser apresentado aqui na minha página. Então, vamos ver aqui no nosso código de programação o que é que vem já na nossa encomenda. Nós temos aqui nos dados da encomenda aquele código de CTT. Então, se eu agora construir aqui um pequeno formulário, que é o que eu irei fazer já de seguida, ok? Vamos até colocar aqui, vamos deixar ficar aquele código de CTT, mas embebido dentro de um H3. Vamos colocar aqui um H3, que depois será obviamente formatado de outra forma. O que eu vou colocar aqui, então, é um formulário form. Compost, aqui dentro no método vamos ter PHP, site URL, e ele vai executar uma determinada função dentro de um controlador. Isto é, este controlador vai depois guardar na base de dados, ou atualizar na base de dados o código de CTT. O que é que nós vamos colocar aqui? Bom, vamos colocar, então, 2, 3, 4, ok, um div. Ok, este div vai ser um form group, ou eventualmente vamos colocar aqui uma classe row, ou se calhar não. Isto é, a minha ideia, neste caso, é colocar aqui um campo. Isto é, eu vou escrever aqui o texto, eu vou colocar assim, código CTT, dois pontos. Vou ter aqui um espaço para colocar o código, e depois, logo a seguir, o botão para gravar, ok? Vou colocar aqui gravar, ou salvar, como dizem no Brasil. Portanto, ter qualquer coisa deste género. Ora, o que nós podemos fazer aqui, eventualmente, é utilizar um conjunto de classes relacionadas com a tecnologia FlexGrid do Bootstrap 4. Ora, o que é que isto significa dizer? Se nós formos aqui à documentação do Bootstrap, nós vamos preparar aqui em Flex, e no Flex nós vamos ter a oportunidade de verificar que nós podemos ter divs que têm um D-Flex, ok? E cá está, eu sou um FlexContainerInline, bastará eu colocar D-InlineFlex, e se eu colocar vários D-InlineFlex, eu posso ter vários divs uns ao lado dos outros. Claro que eu quero utilizar isto para quê? Para colocar dentro de cada um destes divs, cada um dos elementos que eu quero utilizar. Então, é uma forma também diferente de nós podermos fazer formulários inline. Reparem que aqui temos a possibilidade de fazer FlexDivs uns por cima dos outros, ou então colocar uns à frente dos outros, centrados, no meio de uma row, etc. Portanto, vamos aqui tentar fazer qualquer coisa deste género, muito simples, nada de extraordinário. É o D-FlexInline à partida. Portanto, se eu colocar aqui D-FlexRow, vamos aqui procurar, ok? Temos aqui este D-FlexInline, que eu penso que será o que me permite colocar uns à frente dos outros. Se nós olharmos para aqui, nós temos aqui um D-FlexRow, se calhar, se calhar, se calhar, até vai ser uma estrutura destas. Reparem o que eu vou fazer. Vou copiar isto, tudo o que aqui está. Vou colocar aqui. Vou fazer as identações que tenho que fazer. Neste caso, vamos puxar aqui tudo um pouquinho mais para a frente. Vamos puxar estas aqui para a frente. E o que eu vou acrescentar aqui, BDI Lite não quero, vamos retirar daqui. Vamos retirar daqui também o BDI Lite. Temos então um D-Flex, D-FlexRow. O que eu vou fazer aqui é verificar já se aparece o FlexItem1, FlexItem2 e FlexItem3. Neste caso, eles irão aparecer aqui certamente ao fundo da minha página. Vamos aqui refrescar. Cá estão então os três itens. Eu quero que este seja o texto do código CTT. Aqui seja o input de texto e aqui seja o botão para atualizar o código. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos regressar aqui ao nosso código. Vamos colocar aqui nesta classe o código CTT. Aqui vamos colocar o nosso input. Eu irei aproveitar, uma vez que estamos aqui com uma classe, para lhe atribuir uma outra classe que é o form group. Porque o bootstrap vai depois formatar isto como se fosse então o input de bootstrap. Então vamos colocar aqui, não sei porquê que a formatação aqui está um bocadinho estranha. Ok, vamos colocar aqui um input. Ok, vamos colocar aqui um input text. Aqui não precisamos do id. Vamos colocar aqui um text código CTT. Vamos colocar aqui uma classe igual a form control. Ok, este form control é uma classe do bootstrap que me vai permitir transformar este input, então, no input com uma determinada organização visual. E temos aqui o text código CTT, tudo certo. O que vai acontecer aqui eventualmente é que vai ficar um bocadinho pequenino, mas não tem qualquer problema. Penso que será suficiente, exatamente, será suficiente para eu colocar o código aqui. Falta colocarmos o botão de submissão do formulário. Por conseguinte, eu vou colocá-lo aqui neste espaço. Button. E vamos colocar aqui classe igual a btn, btnprimary. E aqui vamos colocar atualizar ou gravar, pode ser gravar, pode ser. Não tem qualquer problema. Portanto, vamos ter aqui um botão, vamos aqui facilitar a leitura desta forma. Ok. Vamos testar novamente aqui para ver se temos tudo interessante. Ok. Está minimamente interessante. Temos aqui o código CTT não está alinhado e neste caso nas flex, o que nós temos a possibilidade de fazer é tentar alinhar o texto no vertical, ou no seu formato vertical. Eu penso que não é o justify content center, penso que não será este, mas será qualquer coisa semelhante a isto. Ok. Vamos aqui verificar o que é que nós podemos fazer. Vamos testar, neste caso. Vamos aqui alinhar então este texto com esta classe. E vamos verificar o que é que acontece. Vamos aqui fazer um refresh e olhar para ver se o CTT vem um bocadinho mais para o meio. Ok. Não veio. Certo. Então nós vamos fazer aqui um justify content. Não dá. Certo. Então temos aqui qualquer coisa diferente para fazer isto. Eu sei que existe um código aqui, justify content. Não é? Já vimos. Align items center. Vamos testar aqui. Align items center. Mesmo assim não sei se é exatamente isto. Se provavelmente sim, também não é. Vamos então verificar aqui, porque eu sei que existe aqui uma forma de alinhar. Reparem, estão aqui os itens alinhados, mas eles são alinhados relativamente às suas caixas. Então nós temos aqui o align self center. E eu penso que poderá ser por aqui. Vamos verificar se há aqui mais algumas informações. Ok. 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 Há aqui muita informação sobre a utilização da flex. Vamos novamente aqui. Vamos alterar aqui desta forma. Refrescar. Ver se funciona. E agora reparem o que é que aconteceu. Puxou cá para baixo. O que eventualmente também não é do meu interesse. Vamos aqui verificar o que é que aconteceu. Align self center. Ok. Neste caso, align self start. E ele vai saltar novamente lá para o topo. E o self center deveria estar a funcionar corretamente. Embora que eu não tenho qualquer problema em ter... Eu prefiro ter o código cá em baixo, assim desta forma, do que ter lá em cima. E portanto, para mim está bem desta forma. Não tem qualquer problema. Tenho aqui o botãozinho do gravar. E permito-me então guardar estes dados. Ora, o que vai acontecer agora? Obviamente que eu poderei depois um dia voltar, ou mais tarde, voltar aqui a estes aspectos. E formatá-los apenas para o meu prazer visual. Mais nada do que isso. Aqui na administração, eu vou então acrescentar aqui um public function. Atualizar. Ops. Atualizar. Código. CTT. Vamos passar para aqui o ID da nossa encomenda. Vamos colocar aqui a expressão ou o comentário atualiza o código dos CTT. O que nós vamos fazer aqui é carregar o módulo de administração. E vamos executar um método que ainda não existe nesse módulo. Neste caso, vamos usar admin. Atualizar. Código. CTT. Certo? Vamos passar aqui o ID da nossa encomenda. De seguida, o que vai acontecer é exatamente isto que aqui está, que é o recarregamento novamente da página da nossa encomenda. Ora, este código do CTT ainda não existe. Vamos criá-lo aqui dentro. Então vamos fazer public function. Ok. Código CTT. Vai aceitar ou vai ser obrigatório definir um ID. Vou copiar aqui o comentário para colocar aqui. Aqui embaixo o que nós vamos fazer é o seguinte. Uma vez que aquele formulário poderia ser objeto de SQL Injection, eu vou colocar como parâmetros. Então eu vou pegar aqui nos parâmetros. Vou colar aqui. Vou colocar aqui um comentário a dizer que vai fazer a atualização do código dos CTT na base de dados. Agora, eu tenho aqui o ID da encomenda, mas eu quero trocar aqui eventualmente as voltas a isto. O que eu vou colocar aqui é também o input do text-código CTT, certo? Porque é o nome que tem aqui o text-código CTT, portanto o input. E o que vai acontecer então é que eu quero perceber como é que eu vou fazer a minha query aqui. Então vou copiar aqui tudo isto. Não vai ser um insert. O que ele vai fazer é um update encomendas set código CTT. Eu penso que é assim que se designa. Está código CTT nas encomendas. E eu vou lhe dizer que o código CTT passa a ser igual a um primeiro parâmetro, portanto este parâmetro será o primeiro, onde a encomenda tenha um determinado ID. Então o ID vai passar para o segundo plano. WHERE ID em encomenda é igual a isto. Vamos fechar aqui e vamos colocar os parâmetros. PARAMS, assim está certo. E está feita a atualização dos nossos dados, portanto é uma inscrição ou uma tarefa exatamente igual àquilo que aqui está. Só que neste caso como se trata de um update não tem os values, etc. Portanto trata-se de SQL puro e simples. Vamos aqui guardar, não há qualquer erro. O nosso método está feito. E por conseguinte quando nós chegarmos aqui e clicarmos em atualizar ele vai atualizar. Há, no entanto, um promenor que ainda não está a funcionar, mas que nós iremos resolver com imensa facilidade. Que é o seguinte. Eu vou aqui refrescar. Como podem ver aqui não existe nenhum código CTT, apesar de que na base de dados existe aqui a expressão non-available, ou n barra a. E este é um texto literal que está escrito ali. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou sempre apresentar o texto que está na minha base de dados. Vou colocar em primeiro lugar aqui um placeholder é igual a código CTT. Bom, o que o placeholder me permite fazer é verificar que aqui terá que ser o código CTT se eu não tiver lá nada escrito. Eu poderia colocar isto desta forma, mas como podem reparar há aqui uma repetição que não faz muito sentido. Código CTT e depois código CTT. Então eu posso muito simplesmente fazer o seguinte. Até porque tenho aqui este pequeno detalhe relacionado com o alinhamento vertical. Eu posso simplesmente eliminar este elemento que aqui está e deixar ficar só estes dois elementos. Então reparem. Eu vou pura e simplesmente eliminar este. E vamos passar a ter algo muito mais simples. Código do CTT é isto que aqui está. O valor que vai ser apresentado aqui dentro vai ser colocado da seguinte forma. Neste caso, value é igual. E aqui vamos colocar... Eu vou tentar chegar aqui um bocadinho mais para a frente. Ora, PHP. Ok. Vamos fechar aqui o PHP. E aqui vamos fazer um echo. Encomenda. Ops, assim. Encomenda de código CTT. Certo? E portanto, será impresso o código CTT. Que está na minha encomenda. Ora, se eu agora for refrescar o que eu aqui tenho. Reparem que me aparece o noneAvailable. Ora, o noneAvailable de facto não é o valor que eu quero que apareça. Então eu posso colocar aqui um if. Se eu quiser, ok? Então, código encomenda. Neste caso faz um echo. Código encomenda. Igual a... N... A... Então o que é que ele vai fazer? Vai me colocar um espaço vazio. Caso contrário, coloca-me então o código da encomenda. Estou a fazer aqui uma verificação ternária. Ok? Para me colocar então aqui os dados. Isto é, ele vai verificar que se a encomenda de código CTT for igual a noneAvailable, ele não vai colocar nada. Caso contrário, coloca o valor que lá está. Então na prática, eu vou ter aqui, apesar de ter o noneAvailable dentro da minha base de dados, ele não vai ser apresentado. Quando eu agora colocar aqui o código, vamos colocar aqui o código TEST. Vamos clicar em gravar. Ele recarregou a página e, a partir de cá em baixo, deveríamos ter TEST. Ora, reparem o que é que acontece aqui. Ele não aparece. Bom, vamos verificar o que é que aconteceu na nossa base de dados para ver se o código foi colocado corretamente. Vamos aqui fazer um refresh. E reparem que eu estou a fazer F5 e não foi atualizado os dados. Porquê? Vamos verificar então o que é que aconteceu aqui. E nós temos aqui no form action ainda a faltar o site URL. Por isso é que ele não está a chamar aqui o atualizar código CTT e a passar o ID lá para dentro. Então nós vamos colocar aqui administrador barra, atualizar código CTT barra, e colocar aqui uma concatenação com encomenda id encomenda. Vamos então novamente verificar. Vamos aqui recarregar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui ver encomenda 2. Ok. Está aqui. Vamos então colocar aqui TEST. Gravar. E agora, ups, continua a não aparecer o teste. Vamos então verificar aqui o que é que aconteceu. Vamos aqui voltar atrás, eventualmente. Vamos aqui novamente entrar. Ok. Ele não está a carregar. Vamos verificar aqui no gravar. Se eu colocar TEST. Gravar. Ele deveria gravar o teste e aparecer já aqui. Vamos verificar isto por fases. Vou pressionar aqui F5 e reparem, não está a ser gravado ali. Bom, vamos regressar ao nosso código. O que é que faz aqui esta função? Ela aparentemente deveria estar aqui a funcionar. Vamos colocar aqui um ECHO, ou neste caso um ECHO, sim, pode ser aqui um ECHO ID e um DAI. Vamos pedir para que o código pare ali. Vamos aqui voltar à nossa encomenda. Vamos clicar aqui em teste, vamos clicar em gravar e, como podem observar, há aqui um erro de gravação. Eu vou deixar este erro para vocês analisarem aqui no meu código. Reparem, eu tenho aqui administrador, atualizar código CTT e depois o encomenda ID de encomenda. E, aparentemente, quando aqui esta função é executada, ela não faz aquilo que deveria. Neste caso é chamar o admin, atualizar o código do CTT, aqui, desta forma, e voltar atrás. Bom, iremos deixar então a solução aqui para o próximo vídeo desta série.